Pessoal, então esse treinamento aqui é pro aluno ir aprendendo, ó, todo o volante pra direita, ó, o ângulo pra bater essa linha dentro do vidro do quarto da mão. E aí, você está à frente do carro, você vira, pessoal, olha que legal, ó, a frente posicionando, ó. Bom, então o treinamento que nós vamos fazer aqui é um treinamento pra saber pra onde vira o volante, pra dar marcha ré, né, Ju? Você saber da marcha ré e pra onde vira o volante. A gente sempre precisa dar uma marcha ré. Não pode andar tanto assim de marcha ré igual a gente tá fazendo, né? Mas, ela já vai começar a entender pra onde vira o volante, qual o movimento que o carro faz. Ela vai ter que manter essa linha dentro do vidro do parta-mala, entre os dois encostos traseiros, na verdade, tá vendo? Olha que tem os encostos traseiros ali. Eu vou mostrar pra Ju. Tem esse encosto e esse encosto. Essa linha amarela tem que ficar entre esses dois encostos e ela tem que descer o carro até o final da rua de ré, beleza? Então, eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar uma vez de dentro do carro pra vocês e depende de fora do carro. Pessoal, tem um vídeo no canal, nesse mesmo lugar aqui, acho que é um ano ou dois anos atrás, tá? Nossa, tá ensertando já. Então, vai consertando. Então, o carro, ele tá indo pra esquerda, não tá? Tá. Você vira o volante pra direita um pouquinho. Pra direita. Aí, virou pra direita. Aí. E a traseira vai vindo um pouco pra esquerda, ó. Você vai colocando pra dentro de novo. A hora que a linha chegar lá no meio dos dois certinho, você põe o volante no meio. Você tira essa volta que você deu. A linha chegou. Chegou. Então, tira a volta que você deu. Você deu uma? Você deu meia? E quanto você deu? Aí. Você deu só isso aí. Só isso pouquinho de volta, né? E aí, vai reto de novo e ele vai alinhando, ó. Você vai virar o volante pra onde você quer que o carro vai. Beleza, Ju? Tá bom? Por enquanto, não tá mexendo muito o volante. Ela até tá um pouquinho pra esquerda, ó. Tá vendo como ele tá um pouquinho pra esquerda? Isso faz diferença. Vira o volante pra onde você quer que o carro vai, beleza? Vou mostrar pra vocês o lado de fora, tá? O volante, cuidado pra não ficar um pouquinho virado fazendo manobra, porque aí o carro entorta tudo e você não percebe. Depois a gente vai subir de novo. Eu vou mostrar pra vocês o lado de fora, tá? Então o volante, eu vou explicar isso mais lá fora, mas o volante, quando você tá dando ré, você vai virar o volante pra onde você quer que o carro vai. Tá saindo um pouco, Ju, eu acho? Parece ou não? Aqui de frente parece, mas atrás parece tá certo, né? Ah, é? Então beleza, então continua. Vai a traseira. Eu quero que a traseira vai pra... Pra direita. Não, pra esquerda. Porque, ó, aqui tá pouco espaço, aqui tem mais. Você quer que a traseira vai pra esquerda? Pra esquerda. Você quer que o carro vai mais pra lá? Não, vai ter que ir pra direita. Exatamente. Então pode ir pra direita. Vai lá, pode ir. Então o volante vira pro mesmo lado que você quer. É. Isso, virou pra direita, beleza. Vai lá, pode ir dando ré. Vai percebendo como a linha vai voltando pra onde ela tem que ficar, ó. Tá vendo? Você falou no vídeo do passado. É, Dorca. Aonde que você quer que vai a traseira, você... Isso, você vira. E a frente é ao contrário. É o contrário, exatamente. Por enquanto aqui você não pensa na frente, né? Você pensa só na traseira. É o que a gente tá fazendo, ó. Alinhou? Aqui. Se alinhou, põe o volante no meio de volta. Agora já foi muito. Não, põe o volante no meio de volta. Aí. Isso. Beleza, tá bom. E agora vai indo de ré. Então, pessoal, você vai... Qual que é o ideal pra esse tipo de manobra um pouquinho mais longa, num condomínio, num mercado? Lembrando, você não pode fazer grandes manobras, grandes distâncias de ré. Porém, se você precisar andar um pouquinho a mais, você vai sempre o seguinte, ó. Você vai virar um pouquinho pra direita, consertar o carro. Alinhou? Põe no meio. Ah, precisei ir pra esquerda. Vira um pouquinho pra esquerda. Alinhou? Põe no meio. Nunca fica todo o trajeto com o volante virado, porque senão ele vai lá na guia. Beleza? Ju, põe primeiro e vamos subir, que agora eu vou filmar de fora e eu vou tirantando pela janela aí, tá bom? Vamos subir. Pessoal, lembrando, aqui nós estamos numa rua sem saída, né? É um loteamento novo, não tem movimento, não tem nada. Aqui é uma rua sem saída, então a gente tá conseguindo proporcionar esse tipo de treinamento, beleza? Pessoal, então esse treinamento aqui é pro aluno ir aprendendo a dar marcha ré, pra onde vira o volante, qual angulação que o carro faz, ó. Tá vendo, ó? Ela já virou o volante aqui pra esse lado de cá, ó. Por quê? Tá vendo que tá fora da linha? Então ela tá trazendo a traseira pra esse lado de cá, porque lá a marcação tá fora da linha, que a linha tem que ficar entre os dois encostos traseiros, ó. Aí, ó, que legal, ó. Ela colocou a marcação lá atrás do viro e já consertou o volante no meio. Você não pode ficar com o volante virado sempre pra um lado só, entendeu? Aqui, lembrando, tá? Ela tem que... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Não dá pra ver o vidro traseiro, mas o carro, a traseira do carro tem que ficar aqui, ó, no meio dessa linha. Ela tem uma margem de erro ali, mas a linha tem que ficar aqui. A linha não pode sair do carro pra cá, beleza? Então ela tá mantendo isso. Ela vai virando o volante de acordo pra onde ela quer que o carro vai. Esse treinamento, pessoal, é muito legal. Eu já fiz treinamento várias vezes, faço sempre. Porém, tem já um vídeo no canal dele já. Aí, se você procurar os vídeos mais antigos, tem um vídeo. Eu tenho que regravar, pessoal, os vídeos antigos. Os vídeos antigos. Que fizeram bastante sucesso no canal, né? Que aí eu tenho que regravar eles. Ó, ela vai descendo e vai mantendo o carro. Sempre com a referência. Que é a linha lá atrás, ó. Ó, que legal. Ela já virou a roda. Ela tá começando a perceber, ó. Ô, Ju! Uma outra coisa importante. Não vira muito o volante. Senão você se perde no quanto você virou, beleza? Tenta virar, dar meia volta, coisinha pouca, tá? Por quê, pessoal? Se você virar muito o volante, por malagoras mais longas, assim, vamos dizer assim. Você acaba se perdendo no quanto você virou. Que nem, ó. A hora que ela alinhar o carro, ela vai alinhar a roda, ó. Aí, tá virando mais. Ela vai perceber. Agora, põe o volante no meio. As rodas... Alinha as rodas. Alinha. Aí. Sempre que você acertar o carro, alinha as rodas. Então, o carro tá indo torto. Tá indo pra cá. Você tem que acertar ele. Você desvira o volante. Alinha. Depois põe o volante no meio, beleza? E alinha as rodas. Eu acho que essa, depois que a pessoa começa a dirigir, é a maior dificuldade, dúvida que o pessoal tem. É manobra. Mas manobra não em relação à baliza. É em relação pra onde vira o volante. Com a angulação que o carro faz. Né? E muitas vezes, pessoal, demora muito tempo a pessoa atender. Então, por isso que eu, pra auxiliar essa parte, eu faço esse tipo de treinamento aqui. Entre outras coisas, tá? Olha lá, que legal, pessoal. É muito da hora. E ela já tá pegando esqueminha pra onde vira, onde eu alinho o carro. Olha lá. E outra coisa também. Todo o método de ensino que eu trabalho, eu ensino o aluno, eu auxilio novamente, depois eu deixo o aluno errar, depois conserto, tiro as dúvidas dele, conserto os erros, e depois eu deixo o aluno fazer sozinho. Porque se eu ficar o tempo todo ali no carro falando pra ela o que ela tem que fazer, ela não vai criar autonomia. E vocês sabem que a autonomia pra dirigir é muito importante. Então, eu ensino, faço uma ou duas vezes, depois eu deixo ela fazer sozinha e vou continuar as dúvidas que forem aparecendo. E o que eu fui sentindo que ela tá com dúvida, eu vou explicando e explicando novamente. Mas eu preciso deixar ela fazer sozinha, entendeu? Pra ela parar pra pensar. Senão ela vai ficar na dependência de sempre alguém do lado. No caso aqui, a referência dela tá sendo a linha, mas a tua referência pode ser outra coisa. A guia, por exemplo, sempre manter o carro numa distância segura da guia, e um alinhamento até um pouco mais pra baixo. Enfim, tem várias formas de treinamento sobre isso aqui. Tô mostrando pra vocês aqui uma forma que é que eu tô trabalhando com a Ju aqui hoje. Olha lá, alinhou. Presta atenção. Ela virou um pouco... Ô Ju! Virou um pouco a mais. Virou um pouco a mais. Traz pra esse lado um pouquinho, ó. Traz pra cá. Aí. Mais um pouquinho. Mais. Aí. Beleza. Olha o que ela tá fazendo, pessoal. Tá vendo, ó? Ela tá raciocinando, tá trabalhando a parte lógica, né? O pensamento lógico. Eu falo que dirigir envolve muitas coisas, além de saber de pisar na embreagem, deixar o carro morrer e trocar de margem. Vai o raciocínio lógico. Vocês fazem aqueles... Aqueles... O exame do psicotécnico, né? Que trabalha a lógica, trabalha sobre psicomotricidade. Então, assim, lá no psicotécnico eles avaliam. E quando você vai pro trânsito, quando você começa a pegar teu carro sozinho aqui, você vai ver. Você vai falar, poxa, mas às vezes falta um pouquinho de lógica, né? Em relação a algumas coisas. Raciocínio, enfim, várias coisas que envolvem dirigir, que a pessoa vai adquirindo com o tempo e ela nem percebe, né? Por isso que, às vezes, no começo, o pessoal fica tão perdido. Mas, gente, não faz sentido isso. Não faz aquilo. Mas como que eu vou chegar nesse... Como que eu vou saber isso, né? Pra onde eu viro, pra onde eu vou. Enfim, várias situações. E é justamente, com o tempo, vai clareando esse raciocínio lógico, essa coordenação motora. Dá uma procurada no canal, pessoal, que tem vídeo aí sobre esse mesmo local aqui com a Francisca, se não me engano, que eu gravei com ela. Tá vendo que ela tá raciocinando? Vocês estão percebendo, ó? Ela tá raciocinando, ela tá pensando. As coisas começam a clarear, começam a fazer sentido. Mas, pessoal, as coisas começam a fazer sentido quando você treina. Em casa, esperando um milagre, as coisas não vão fazer sentido. Você tem que estar no carro, tem que estar treinando, ou treinando sozinha, ou com alguém de casa, ou aulas pra habilitados. Mas, de alguma forma, você tem que buscar isso, né? Então, cada vez que você vai buscando estar apto a dirigir, buscando segurança, buscando perder o medo, buscando confiança, você vai chegar mais próximo. Agora, se você não buscar, né? É que nem buscar a Deus, quem é, quem acredita em Deus, quanto mais você busca a Deus, mais você se aproxima de Deus. Então, aqui, de certa forma, quanto mais você busca treinar, quanto mais você tá mais perto do treinamento, quanto mais você tá dentro do carro, mais as coisas vão clareando, mais as coisas vão acontecendo, mais precisa estar treinando, tá? Não é esperando o milagre, esperando o marido, esperando o filho. Meu filho não me leva pra treinar, meu marido não me leva. Junta uma graninha, faz o pezinho de meio e vai contratar a aula. Se o pessoal de casa não está apto a te ajudar, não tem tempo, ou mesmo não tem vontade, não adianta você ficar chorando, porque isso não vai mudar, né? Se o teu marido, às vezes, ou tua esposa, né, que há muitas esposas que dirige e o marido não, não tá te levando pra treinar, você já tá há anos, ele te levando num domingo, depois de alguns meses no domingo, depois de um, três, quatro meses no outro domingo, e você vai ficar anos patinando. Então, não tem segredo, pessoal. É treinamento, repetição, frequência, pra tudo e clareando pra você. Hoje, as coisas parecem muito difíceis, muito difíceis de entender. Eu não consigo entender esse pedal, eu não consigo entender o tempo de mudar de marcha, eu não consigo entender a noção de espaço, eu não consigo entender pra onde manobra o carro. Você só vai entender buscando, beleza, pessoal? Você só vai entender buscando. Não é sem ação, né? Nem falam que a fé é sem ação, ela é nula. Porque não ajuda você acreditar, 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 mas não buscar, tá? E pra que as aulas é a mesma coisa, tá bom? Você pode assistir vários canais, vários instrutores, só que todos nós, instrutores no YouTube, vão te falar a mesma coisa. Você tem que praticar. Todos vão falar a mesma coisa, você tem que treinar, né? As técnicas mudam, tem pessoas que assistem os vídeos, preferem umas técnicas, outras, outras. Mas todos nós, youtubers aqui, todos nós, instrutores do YouTube vão te levar a mesma coisa. Você tem que praticar. Certo? Ju, e aí? Tá começando a clarear o trem, né? Que legal, né, Ju? Vai lá, continua. Você viu como você vai começando a ter um raciocínio, Ju? Raciocínio lógico, que é o que a gente tava conversando, né? É. Mas como que você vai aprender isso, Ju? Praticando. Fazendo esse tipo de coisa aqui, né? É isso aí. Ju, agora vamos fazer uma coisa, ó. Estaciona o carro do lado de lá, ó. Lá naquela calçada. Vira todo o volante pra direita. Ó. Volante pra direita. Roda também. Virada pra direita. Como ela tá de ré, olha o ângulo que o carro vai fazer, ó. Ju, aqui primeiro você vai pôr a traseira, depois você vai virar todo pra esse lado aqui pra encostar a frente. Então, pessoal, ó. Todo o volante pra direita. Olha o ângulo que o carro tá fazendo. Ela tá encostando a traseira próximo da guia, ó. Tá vendo, ó? Volante todo pra direita. Oi? Pode mais. Volante todo pra direita. E a traseira tá vindo pro mesmo lado que ela tá virando o carro. Pode ir? Pode continuar. Ela tá colocando a traseira. Aí. Agora, Ju, pra você acertar o carro, a sua frente tem que vir pra cá. Todo o volante pra esquerda. Quando você quer encostar a frente do carro, você vira todo pra esquerda. Perceba que ela virou pra direita e colocou a traseira. Ou seja, o mesmo lado que... Todo, Ju! Vira todo. Ah, tá no máximo. Desculpa. E agora, pessoal, olha que legal, ó. A frente posicionando, ó. Tá vendo? Ó. A frente encostando pro lado contrário da onde ela virou o volante. Então, quando você quer levar a frente, você vira pro contrário. Aí. Agora, dá duas voltas pra alinhar a roda. E aí, quando você vira todo... Olha as rodas. Perceba as rodas, pessoal. Ó. Aí. Passou. Passou. Aí. Agora sim. Então, beleza? Esse vídeo vai ficar muito longo, mas espero que vocês tenham entendido um pouco essa parte. Se você tiver mais alguma dúvida, por gentileza, deixe nos comentários aí que esse vídeo eu tô gravando porque você comentou. Vocês comentaram que queriam saber um pouco mais sobre esse lance de manobras e pra onde vira o volante, tá? Então, deixe nos comentários aí, beleza? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Quero desejar pra vocês uma excelente semana. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado por todos os comentários. Me sigam no Instagram que eu coloco esse... Esse é esse. Isso aqui eu coloquei ao vivo no Instagram. Então, hoje eu tô gravando isso aqui no Instagram. No YouTube tá saindo só um dia depois, às vezes, tá? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tá tchau, Ju! E faz assim. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.